A Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, confirmou 51 novos casos da Covid-19 da variante Omicron no estado de Rondônia. De acordo com as informações, os casos foram confirmados em nove municípios do estado. Segundo o secretário de Saúde, Fernando Máximo, dentre os pacientes positivados com a nova variante, 31 são mulheres, 18 são homens e 2 são crianças, tendo 8 e 10 anos, a idade dos infectados varia até 64 anos. Fernando Máximo traz com detalhes referente à situação dos pacientes em todo o estado de Rondônia. Nós temos uma mulher em Guajaramirim, em Porto Velho são 30 pessoas, 21 mulheres, 8 homens e 1 criança. Em Candeias, 1 homem, em Jaru, 1 criança, em Alta Floresta do Oeste, 1 mulher, em Presidente Médici, são 4 mulheres e 1 homem, em Cerejeiras, 3 mulheres e 4 homens, em Seringueiras, 1 mulher, em Vilhena, 3 homens e 1 mulher. Extremamente importante lembrar que a variante Omicron, ela tem um poder de transmissibilidade muito maior, ou seja, transmite muito mais para as pessoas, contagia e infecta muito mais pessoas. Daí, nós reiteramos a necessidade de usar as máscaras adequadamente toda vez que sair à rua, de continuar higienizando as mãos com álcool em gel, evitar as aglomerações e também se vacinar. Tem alguns estudos preliminares ainda, porque é uma variante nova, mas já tem alguns estudos mostrando que a terceira dose da vacina, ou a dose de reforço, pode prevenir contra a variante Omicron. Tchau, tchau.